Opa, e aí seus vindo, senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E pessoal, vocês sabem que os filmes live-action de Resident Evil pegaram bastante coisa dos jogos, né? Porém, vocês sabiam que os jogos também pegaram muita coisa dos filmes? Exatamente, então pessoal, vamos ver isso agora, tá? Se você gostar do vídeo, deixa o like, tá? Se inscreve no canal, se for inscrito e let's go! Vamos começar aqui pessoal, pelo Resident Evil, o hospedeiro maldito O primeiro filme live-action de Resident Evil lançado em 2002 Bom pessoal, nesse filme nós temos uma personagem que é a Rainha Vermelha Que é uma inteligência artificial, um computador Que controla e administra o laboratório da Umbrella, a colmeia Que fica nos arredores de Raccoon City Essa inteligência artificial basicamente tem a capacidade de criar hologramas, né? E nesse holograma ela se apresenta como uma garotinha E ela tem essa forma, essa imagem de uma garota Porque ela foi feita com base, filha do programador, do criador dessa IA E apesar de ser um computador, ela tem bastante personalidade Então dá pra confundir ela com uma pessoa normalmente Conversando com ela E essa personagem pessoal, ela foi criada exclusivamente pro filme, tá? Ela não existia no universo dos jogos Não existia porque agora ela existe Claramente a Capcom gostou bastante da ideia da Rainha Vermelha Então em Resident Evil Umbrella Chronicles em 2007 Essa personagem foi introduzida no universo dos jogos de Resident Evil Na franquia de jogos Resident Evil A Rainha Vermelha, ela estava no laboratório Que fica debaixo da moção Spencer Basicamente onde se passa Resident Evil 1 E ela tem basicamente a mesma função da Rainha Vermelha dos filmes, tá? Com a única diferença é que ela não tem tanta personalidade assim Ela é mais uma máquina mesmo, um robô, né? Ela é diferente da dos filmes que tem bastante personalidade Ela é até meio psicopata, né? Aqui não, aqui nos jogos ela é mais robôzão mesmo Inclusive, assim que o Albert Wesker revive por causa do vírus progenitor Depois de ser morto pelo Tyrant Ele tenta roubar os dados da Umbrella Porém, ele é impedido pela Rainha Vermelha Porque um dos objetivos dela é proteger as informações da Umbrella Inclusive, é muito engraçado que ele fica puto com ela E ele literalmente ameaça uma inteligência artificial É muito engraçado Porém, antes do laboratório de Arkley explodir A Umbrella manda Sergui Vladimir, um dos funcionários dela Pra resgatar a Rainha Vermelha e o protótipo do Talos E bom, basicamente ela foi levada Pra um laboratório da Umbrella lá na Rússia E lá ela ficaria administrar o laboratório E também controlaria o Talos Que seria a arma biológica final da Umbrella Porém, que deu ruim no final, né? Em 2015, em Resident Evil Revelations 2 Alex Wesker criou a Rainha Vermelha Alpha Que é uma IA que cria uma simulação, né? Que é basicamente o modo Rider do jogo, né? Então, pessoal, eu não sei, eu não tenho certeza Se a Rainha Vermelha Alpha, ela é canônica pro universo de Resident Evil Ou é algo que resume somente ao modo Rider, né? Eu espero que ela realmente seja algo canônico Que ela realmente exista no universo canônico de Resident Evil E no filme Resident Evil 3 A Extinção de 2007 Nós somos apresentados à Rainha Branca Que é basicamente a mesma coisa da Rainha Vermelha Só que ela é bem mais dócil e mais meiga Do que a sua irmãzinha, né? Ela é basicamente a contraparte da Rainha Vermelha Em Resident Evil Umbrella Chronicles Também de 2007 A gente tem uma pequena aparição da Rainha Branca Quando o Wesker tá mexendo lá no computador Aparece tanto o nome da Rainha Branca Porém, a Rainha Branca não faz absolutamente nada Ela não fala nada, não faz nada Ela não tem nenhum papel ali Ela nem sequer é mencionada, né? Ela só tem essa pequena aparição do lado da Rainha Vermelha É mais como um easter egg, creio eu Em Resident Evil, o Oscar de Maldito de 2002 O primeiro filme em live action de Resident Evil Nós temos a famigerada cena do Corredor dos Lasers Foi esse filme que criou essa cena aqui, tá? Ela não existia nos jogos E, mano, tipo O Corredor dos Lasers virou uma das marcas dos filmes, né? Dos filmes em live action E a Capcom gostou da ideia também E trouxe a sua própria versão para os jogos, né? A primeira aparição do Corredor dos Lasers Na franquia Resident Evil Foi em Resident Evil 4, de 2005 E, sei lá, ao meu ver Algumas dessas aparições estão mais como Reaproveitamentos, né? De um conceito do filme Do que referências em si Porém, tem outras cenas Desses corredores Que realmente são referências Aos filmes Voltando aqui para Resident Evil Umbra Chronicles Porque esse jogo pega muita coisa dos filmes Eles têm o Corredor dos Lasers Que é uma clara referência A esse primeiro filme Porque a sala é igualzinha, tá? Então, além de ser um reaproveitamento Também é uma clara referência Nós também temos Corredores do Lasers Em Resident Evil 6 Tanto na campanha do Leon Quanto na campanha do Chris E não podemos esquecer Do Corredores de Lasers Do Resident Evil 4 Remake Que foram completamente mudados Para trazer uma clara referência Tanto visualmente Para o filme Tanto com as cenas de morte Que são bem parecidas Com as do filme também Agora, para finalizar, pessoal Em Resident Evil 2 Apocalipse de 2002 Nós temos o Nemesis Que foi um personagem pego Dos jogos, né? Porém, aqui no filme Ele tem uma arma inédita do filme Que é uma metralhadora, cara Uma minigun E, cara Combinou perfeitamente com ele essa arma E a Capcom claramente notou isso Porque em 2012 Em Resident Evil Operation Raccoon City Que é o jogo não canônico O Nemesis Aparece usando uma minigun, cara E como eu disse Essa arma combinou perfeitamente Com o personagem, cara Ficou incrível Foi uma ótima adição Infelizmente Eles não adicionaram essa arma Em Resident Evil 3 Remake E foi uma grande decepção para mim Mas é isso, pessoal Tá aí algumas coisas Que Resident Evil Os jogos da Funky Resident Evil Pegaram dos filmes, tá? Espero que vocês tenham gostado Se vocês lembram de mais alguma coisa Deixem aí nos comentários E é isso Deixa o like se gostou E é isso Até mais Falou Tchau E é isso Tchau Obrigado.